Gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões, tendo em vista os recentes acontecimentos na vida social e política do Brasil, eu tendo retornado do Brasil há só uns dois meses, mas eu estive pensando, nós estamos há alguns poucos anos agora, seis anos que nos faltam para celebrarmos 200 anos da independência do Brasil, vamos começar o terceiro século do Brasil como nação independente e eu vejo que ainda existem muito trabalho, ainda existe muito trabalho pela frente para tornar o Brasil aquela nação que todos nós idealizamos, mas eu vejo também que esse é um momento de grande oportunidade, uma grande oportunidade temos nas nossas mãos, porque temos agora o povo brasileiro não apenas engajado, mas temos o povo brasileiro interessado realmente na construção do Brasil e com ferramentas como essas ferramentas de mídia social, que permite que os brasileiros se organizem e façam fazer valer os seus direitos constitucionais e exijam dos governantes o cumprimento, a realização desses sonhos, desses anseios que há gerações vêm sendo esperados no Brasil. esse é um momento importante, histórico, até hoje a participação do povo brasileiro sempre foi limitada, a independência do Brasil não ocorreu por um movimento social, foi do primeiro que se sentiu acuado e tolhido no exercício do poder pelas cortes de Lisboa, e ele declarou a independência do Brasil. O povo brasileiro em geral, boa parte do qual era escravo e continuou sendo escravo, não sabia ainda o que estava acontecendo. Os registros históricos mostram também que em 1889, 1889, quando houve a queda da monarquia, ou a derrubada da monarquia e a proclamação da república, também não foi um movimento popular no sentido clássico, foi um movimento organizado por algumas elites e também por grupos de militares, onde o povo, de maneira geral, mal sabia o que estava acontecendo. Mas agora nós temos uma situação bem diferente. O povo sabe o que está acontecendo, o povo está bem informado e o povo está atuante. Por isso eu considero esse um momento histórico. Eu sei que com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, existe esse momento agora no Brasil, onde alguns estão celebrando o impeachment, outros estão expressando sua tristeza com o impeachment, até mesmo sua raiva com o que aconteceu. Mas eu diria que esse deveria ser um momento nem de celebração, nem de ira, mas sim um momento de reflexão. Para onde nós queremos ir agora? Usando o jargão que estão usando lá no Brasil, esse não é nem o momento dos coxinhas, nem o momento dos mortadelos. Esse deve ser um momento das coxinhas de mortadela. Esse é o momento de nós nos unirmos com o brasileiro, com o povo e perguntarmos o que nós queremos da nação brasileira. Como sociólogo, muito embora eu esteja residindo fora do Brasil há tantos anos já, mas a gente não deixa de ser brasileiro, nós não deixamos de amar o Brasil. Pode perguntar a qualquer brasileiro que esteja na diáspora, que esteja morando pelo mundo afora, seja aqui nos Estados Unidos, ou em países europeus, ou pela Ásia afora, olha, todo mundo continua amando o Brasil, todo mundo que continua querendo se participar de alguma forma da construção, da realização desses sonhos, desses anseios que já vêm há gerações. Por estarem fora do Brasil, as pessoas não deixam de se importar com o Brasil, não deixam de amar o Brasil. Muitos de nós, se tivéssemos uma oportunidade, voltaríamos, olha, assim, ó. Mas olha só, a maneira que eu vejo é que essas manifestações que ocorreram no Brasil não foram necessariamente manifestações, pelo menos fundamentalmente, não foram manifestações contra o Partido dos Trabalhadores. Eu não vejo isso como manifestações contra o PT, mas eu vejo, sim, manifestações contra algo muito mais fundamental. Manifestações contra a corrupção, de uma maneira geral, contra filosofias de gestão pública danosas, contra um estado geral de coisas desanimador. As pessoas estavam protestando contra isso. Um quadro desanimador que faz nos lembrar, até mesmo, das palavras de Rui Barbosa, em 1914. Rui Barbosa disse isso. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega desanimado à virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Era contra isso, contra esse estado geral de coisas que essas manifestações estavam. Aconteceu que as manifestações foram direcionadas a essas figuras simbólicas que estavam no poder e eram governantes do Partido dos Trabalhadores. Mas essa mesma insatisfação, com certeza, vai ser dirigida a governantes de outros partidos também. Isso não deverá parar agora, porque a presidente Dilma Rousseff foi afastada em definitivo. Mas, nessa reflexão, nós temos que lembrar também que temos que ter um certo cuidado. poderíamos começar a fazer uma limpeza, uma purificação geral do corpo político, que é realmente necessário, mas se a coisa correr de forma descontrolada, poderemos ver uma reedição daquilo que aconteceu na França no final do século XVIII. Se vocês estudaram a história, ou se não estudaram, aqui vai uma vinhetazinha, a Revolução Francesa foi um movimento popular, clássico, só que a coisa perdeu o controle. Tanto perdeu o controle que acabou gerando o chamado Reino do Terror, onde milhares, dezenas de milhares acabaram na guilhotina. Inclusive, alguns dos líderes da Revolução Francesa acabaram na guilhotina. Robespierre, Danton, Saint-Just. Não foi só a nobreza e o pessoal da corte, não. Alguns dos próprios líderes da Revolução Francesa acabaram na guilhotina. Então, precisa ser um processo feito com um certo cuidado, precisa ser um processo gerado pelo povo, fazendo valer os seus direitos constitucionais, mas através dos canais competentes de acordo com a Constituição. Mas, para conseguir isso, fico imaginando se não seria necessário descobrirmos novas lideranças. Durante esse processo, vimos alguns desses líderes emergentes, dos quais nós tomamos conhecimento. Algumas características dessas pessoas são pessoas bem preparadas, cheias de fervor na defesa daquilo que é correto, sábias na execução da justiça, sérias e responsáveis na administração do patrimônio público. Essas são as características que nós temos que procurar nos próximos governantes do Brasil. não se trata de uma questão desse partido ou daquele partido, se trata de procurarmos certas características, fervor na defesa do que é correto, sabedoria na execução da justiça, seriedade e responsabilidade da administração da coisa pública, do patrimônio público. Temos que procurar pessoas que tenham essas características e que tenham um bom preparo. Os melhores homens e mulheres que nós pudermos encontrar, alguns dos quais serão relativamente jovens até. não estou dizendo que vamos colocar de lado todos os políticos atuais, não, mas vamos fazer claro, tornar claro aos políticos atuais que se eles quiserem permanecer no poder e participar desse novo Brasil que nós queremos, eles vão ter que se adequar a essas condições também, acima dos seus interesses partidários. Como eu disse, é um momento único, um momento histórico. Queremos mudanças e não podemos mais esperar. A cartilha tradicional diz que as mudanças vêm gradualmente. Olha, o Brasil vem mudando gradualmente há 200 anos e nós ainda estamos bem longe daquele Brasil que nós todos idealizamos. É bem verdade, esse é um mundo imperfeito. Nunca vai haver perfeição. Não há perfeição nos Estados Unidos, não há perfeição na França, não há perfeição na Inglaterra, não há perfeição no Japão, não há perfeição na Alemanha. Se vocês lerem os jornais desses países, vocês vão ver, existe insatisfação também. Mas há um certo nível de satisfação geral que faz com que os países estejam bem longe de uma grande revolução, de uma grande explosão social ou política. E esse é o nível de estabilidade que nós também queremos no Brasil. estamos agora no início do século XXI. Não queremos ficar esperando mais 100 anos. Precisamos de mudanças rápidas, mudanças urgentes, mas mudanças sábias, levando o interesse da nação. E isso é o que a população brasileira precisa exigir agora. espero que essas reflexões gerem um bom debate, uma boa conversa e que grandes coisas possam ainda acontecer no futuro do Brasil. é um país de grande potencial, mas nós queremos começar a ver agora esse potencial sendo realizado. Não queremos mais o Brasil como país do futuro. Queremos o futuro do Brasil no presente. que Deus abençoe a nação brasileira e o povo brasileiro. Até a próxima.